E aqui no Porto Antigo de Gênova, bem no centro da cidade, não tem essa caravela histórica aqui, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Olha a cor da água e olha a quantidade de peixe que tem aqui. Nós temos uma marina enorme aqui na frente, os barcos dos transatlânticos ficam lá atrás. E aqui a água é límpida, cristalina, uma água limpa como tem que ser no centro da cidade, no centro histórico da cidade de Gênova. Não é difícil fazer não, não é derrubar casas no entorno da orla que vai fazer alguma coisa melhorar na nossa ilha. Isso não acontece, acontece é não jogando esgoto no mar. Olha isso, olha que beleza, a quantidade de peixe que a gente tem aqui. Vou começar a usar a cabeça. E olha só a embarcação pequena aqui, embarcação de deserto. 16, 17 pés, cabinada, é isso mesmo. Essas embarcações aqui, aqui eles gostam de ter também uma cabine, mesmo que pequena, mas uma cabine para dar uma cochilada no final de tarde. Olha só, embarcação da Kicksilver, cabinada, 17 pés. A compacta 505 cabinada da Kicksilver Boats tem apenas 5 metros de comprimento, mais uma performance e acessórios que fazem a diferença para esta pequena, grande embarcação. Com capacidade diurna para até 5 pessoas e noturna para 2 pessoas, a nova Active 505 cabinada pretende oferecer um dos melhores passeios de barco e de navegação da sua categoria. Integrando um novo design elegante, e embalado com as melhores características novas que garantem um novo nível de segurança e prazer para um dia na água. E aí Tchau, tchau. Nas várias características, as que mais se destacam é o alto costado, a cabine bem protegida, a proteção do guarda-reio na proa e muito espaço de armazenamento previsto ao longo de todo o barco. Enfim, uma compacta cabinada que vem para quem quer iniciar no mundo mar, já pensando e sonhando com as grandes embarcações cabinadas do mercado. E aqui na Itália, um dos modelos de motor mais usado é o Selva. Ele tem toda a linha, desde o 2,5 HP até o 250 HP. É motorização para todos os gostos e para todos os bolsos. Olha os tamanhos dos motores. 40, 60, 70, 100, 250, 4, 6, 8, 9,5, 8 e 9,5. Rabeta curta, rabeta longa, tem para todos os gostos. Motores, motores Selva Marini.